Os buracassonsistema vão parar por tempo indeterminado, mas Belaia vai continuar em palco até porque assume-se como uma mulher de projetos. Olha, é assim, vou continuar com os meus workshops, cá em Portugal, fora de Portugal. Agora quando o buraco acabar vou ter mais tempo para escrever, para gravar as minhas músicas e depois lanço as minhas coisas e logo se vê. Mas estou sempre a pensar em coisas, por isso tenho muitos projetos. Mesmo não estando lá o meu nome, participo e dou a cara por isso. Pronto, eu sou uma mulher de projetos. Os buracassonsistema dão o seu último concerto a 1 de julho nos jardins da Torre de Belém. O regresso da banda, diz a cantora, é uma incógnita. Nós não sabemos, nós parámos por tempo indeterminado, por isso não sabemos mesmo se por acaso algum deles tiver uma ideia. Ah, isto é fixe, não sei o quê, manda para o outro, manda para o outro, ok, bora nos juntar. Ah, ah, ganda single. Logo se vê, a gente não sabe. Se tu gostavas? É, sim. Isto é uma pergunta. Eu gostava, claro que eu gostava, porque é um grupo que eu estou desde o início. Eu cresci com aquele grupo. Eu entrei com 20 anos e tenho 29. Por isso foi parte da minha... Não parece, não é? Mas pronto, é claro que eu vou sempre gostar de voltar, sempre que eles são os meus irmãos. Hoje à tarde, Blaia atuou no palco Street Dance do Rock in Rio com o Afro Battle, distribuiu energia e colocou o público de pé ao ritmo que quis. É muito importante cada vez que eu piso um palco e estou sempre com o público, porque o meu trabalho é isso há 8 anos com buraca. E então, cada vez que eu piso um palco, seja ele qual for, é sempre especial para mim. Sobre o concerto de despedida dos buraca, Blaia diz que os pormenores ainda não estão definidos, porque os buraca são um grupo de improviso, mas prometeu um espetáculo especial.